Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou Júlio Paris trazendo mais um vídeo aqui para o canal e dessa vez eu estou trazendo uma corrida de Fórmula 1 2018. O circuito é Mônaco, considerado o circuito mais desafiador de todo o calendário da Fórmula 1. Com ruas estreitas demais, nem uma área de escape, você precisa realmente estar 100% focado e passar com a roda raspando no guarda-reio se você quiser fazer bons tempos e largar na frente no grid. Ayrton Senna tem 6 grandes prêmios ganhos nesse circuito, ele é considerado como o rei de Mônaco nas pistas até hoje e esse é um dos circuitos mais emocionantes de se correr. Em essa homenagem e tendo o próximo final de semana como o final de semana do calendário onde vai acontecer o grande prêmio de Mônaco de 2022, eu resolvi trazer essa prova para vocês. E eu consegui fazer um excelente resultado aí no modo carreira, no modo campanha do game e eu quero compartilhar ela com vocês. Esse é um jogo que eu curto muito, não trago muito para o canal porque a gente traz bastante grande turismo mas se vocês gostarem do que vocês estão vendo aqui, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e digam nos comentários se vocês querem ver aí uma campanha na íntegra de Fórmula 1 aqui no canal. Certo? Eu vou ficando por aqui, fiquem com a corrida, um grande abraço no coração de cada um de vocês e até! Certo? Eu vou ficando por aqui. T massa? Você gostam por aqui. É só um palco atraso. T gird named E-Constante? É só um palco atraso. Tchau! ��ca de Fabiacos H dólares! Tchau! Certo? Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.